A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 14,12 cralegas O sistema deles retorava Bag debido a 200 mil e 80 Havia densa de 200 mil e 80 Havia 14, Crazy mas Итак,son de recortes Unibility A CIDADE Royola Não ganho o que eu faço. Não ganho o que eu faço. Mas o melhor viúdo é o Alfonso, que está a esquerda. Tirava-me cá. Já foi para o presidente. Já foi para o presidente. Você é na linha contra o goleiro? 3, 4, 5, 6? Sim. A mim começa. Para lá. . . . . . . . Ficou um em cada laranja a e a e a e 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 Desculpa Desculpa Pontas Marca Cadê? 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 Aí ó Desculpa Desculpa Vai Virar Ó Ó Ó A ordem é o meu trabalho É o que? 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 Ah, não O que? O que? O que? O que? É o que? É o que? Se você tiver a rola da defesa De novo, braço Braço, braço Braço, braço Vai, vai Formel, formel Formel Com todos dois para um Estão, estão Braço Bora Não saiu, não é? Bora Agora É o que? Vai Vai Vem com ele Vem com ele Vem com ele Vem com ele Vai, vai Vai, vai Vai, vai Acredita, acredita Vai Boa A bola aí, a bola aí 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 E aí A bola 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 A bola aí